Devo começar por dizer que não sei muito bem fazer isto, até porque não é todos os dias que tenho a oportunidade de casar a melhor amiga. A Inês e o Gonçalo conheceram-se em plena pandemia, uma altura muito particular nas nossas vidas. Começaram a conversar, à distância, com o amor de miúdo da escola. Lembro-me bem da Inês nos cacifres do hospital, sem ouvir uma palavra das conversas a sorrir para o telemóvel. Não sei como é que tu eras, Gonçalo, mas deste lado era muito piroso. Foi impressionante a forma como eles foram ganhando tantas certezas, um sobre o outro, naquela altura tão cheia de certezas. O Gonçalo é uma pessoa extraordinária. Tem um coração que transborda, capaz de amar sem limites e de dar a vida curtinhas. E ainda sabe cozinhar. É mesmo uma raridade, há que dizeres. Isto do amor tem muito que se lhe diga. Tem dias com muitas certezas, tem dias com muitas nuvens, e outros em que há muita trovoada. Mas a verdade é que todos os dias vão acabar como começaram. Juntos, os dois, lado a lado. A família um do outro. Cuidem bem um do outro, cada dia das vossas vidas. Nós costumamos dizer na vida que a vida que temos é aquilo que nós semeamos. Os princípios, a educação. No nosso caso, não foi isso. No nosso caso, a nossa princesa superou isso. O Gonçalo e a Inês resolveram ir por esta caminhada. Eu acho que eles fazem muito bem. Acho que o Gonçalo escolheu muito bem e a Inês que escolheu muito bem. Acho que o Gonçalo é um excelente filho. E eu, como pai, que nunca soube muito mostrar os sentimentos, o Gonçalo é completamente ao contrário de mim. O Gonçalo, o que é que se pode dizer numa palavra? É um querido. É um querido. O Gonçalo, É uma mistéria。 O Gonçalo, a grande que é isso. O Gonçalo, a beleza. Só оúsica. O que você quer dizer? O que eu vou dar para o seu caixão? O que eu vou dar para o seu caixão? Ministro do�utzto O que eu posso dar para o seu caixão? Souอน as tra explored com ねートas características Se inscreva no canal. 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 Gonzalo is the first of us that gets married because he is the most kind-hearted amongst the three of us by far. A tua visão bonita do mundo, de ver sempre o melhor de cada pessoa, incluindo de mim, inspira-me a ser melhor. Porque tudo contigo se torna mais simples e é incrível como nos entendemos e trabalhamos tão bem em equipe. Tu és incansável e muito paciente. Um companheiro de todas as horas que eu desejo que seja um parceiro para a vida. Sou pela equipa Matias Araújo, para o que der e vier, a menos que esteja de banco. Sei que tu és uma paz de alma, excepcionalmente meio, mas prometo-te não abusar disso, não te tomar por garantido. Porque tu mereces todo o amor que te consiga dar todos os dias da nossa vida. Vamos a isso. Gostava de começar por dizer que estás de ouvir. Maravilhosa. Até há pouco tempo, sempre afirmei que não me ia casar. Mencionei vezes sem contar-me e-mail. E ela sempre respondia a algo nesta linha. Isso é porque ainda não encontraste a mulher certa. Pois bem, posso olhar com os olhos e dizer que encontrei a mulher certa. Conquistaste o meu coração, o teu amor, a tua tenacidade, a tua dedicação e coragem. Desenvolvemos uma mentalidade de equipa, onde em paralelo os nossos defeitos são respectivamente colmatados pelas nossas qualidades. Teu sorriso e felicidade foram a minha maior inspiração e apoio em tudo o que eu fiz. E saber, sem sobra de dúvidas, que tu sentes exatamente o mesmo por mim, aquece-me o coração. Já sabes que me comprometo a fazer o jantar, claro. Mas isso é irrelevante. O meu maior compromisso é assumir um papel dinâmico na nossa equipa. Posso ter estado com um semblante sério durante estes votos, mas garanto que mal posso esperar por esta aventura na qualidade do teu marido. Amo-te muito. Está quase. beijos. Beijos. Boa! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?